Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, é, C6 Bank liberando o seguro, de graça, é sobre esse assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje. C6 Bank libera seguro, C6 conta gratuitamente para todos os clientes durante 2 meses, produto protege cartão e conta em caso de transações feitas, sob ameaça, coação, sequestro, sob roubo ou furto qualificado e oferece assistência psicológica às vítimas. São Paulo, 17 de maio de 2022. A partir de segunda-feira, clientes do C6 Bank podem ter 2 meses de uso gratuito do seguro C6 conta. O produto oferece parceria com a Zuri, é o lançamento mais recente do banco no segmento de seguros e oferece proteção em caso de transações feitas sob ameaça, coação, sequestro, roubo ou furto qualificado. Todos os clientes ativos do banco podem participar da campanha, incluindo pessoas jurídicas e aqueles que já têm o seguro. Para novas contratações, a primeira parcela será estornada em até 7 dias e a segunda será isenta. Do terceiro mês em diante, o cliente passa a ser cobrado conforme modalidade contratada. A condição é válida até agosto. Clientes que já têm o segundo C6 conta contratado também terão isenção de mensalidade durante 2 meses. Lançamos a campanha de gratuidade do seguro do C6 para que os clientes possam contar com proteção adicional para suas transações no aplicativo. E no cartão, diz Fábio Vaziloni, Reward Seguros do C6 Bank. Cada cliente pode personalizar a oferta de seguro C6 conta de acordo com suas necessidades, sendo que o valor mínimo varia de acordo com o cartão usado. A mensalidade custa a partir de R$ 1,00 para clientes com o cartão C6. R$ 3,00 para quem tem o cartão C6 Platinum. R$ 5,00 para quem tem o cartão C6 Carbon. O produto cobre prejuízos decorrentes de transações via PIX. Compras no crédito e no débito e saques feitos sob ameaça. Coação ou sequestro, além de compras feitas com cartão roubado. A cobertura começa a valer 24 horas após a contratação. Para contratar ou para abrir o sinistro, basta seguir as instruções no aplicativo do C6 Bank. Além de oferecer assistência patrimonial, o seguro C6 conta oferece atendimento psicológico para as vítimas roubo, furto qualificado, ameaça, coação ou sequestro em uma iniciativa voltada para dar apoio emocional diante de situação de violência. O seguro C6 conta é uma das ferramentas que o banco oferece para reforçar a segurança digital dos clientes. Em caso de perda ou roubo ou furto, é possível bloquear o cartão direto do aplicativo. O banco também disponibiliza um cartão virtual gratuito para todos os clientes e recomenda seu uso para compras online. Outra funcionalidade é o bloqueio automático de conta pela central de atendimento. Além disso, o C6 Bank adota biometria facial para autenticar transações financeiras de saída de dinheiro da conta. Essa camada adicional de proteção é adicionada de acordo com regras pré-estabelecidas pelo banco e reúne uma série de variáveis. A solicitação ocorre em TEDs, TEFs, PIX ou pagamentos de valores. Para aumentar a segurança, também é recomendável configurar valores máximos para transações com PIX, por meio do gestor de limite D mais 1. Com ele, o cliente pode definir um limite padrão para suas transações PIX, bloqueando tentativas de transações, transferências de valores superiores a esse limite. O aumento do limite é feito manualmente pelo cliente e demora um dia para ficar disponível. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Sobre o C6 Bank, vocês sabem muito bem que o banco já tem mais de 16 milhões de clientes na sua base. O banco possui vários tipos de produtos dentro do aplicativo do app. Tem aí, como por exemplo, ter um cartão estándar ou mudar para o Platinum ou até mesmo para o Black, de acordo com o perfil de cada cliente. Além disso, você pode ter aí os benefícios da conta do C6, gratuidade junto a transferências, pagamentos, entre outros mais serviços que a conta do C6 tem. Investimentos robustos ali na sua plataforma de investimentos no app do C6. Além disso, você pode contratar serviços financeiros junto ao C6 Bank. Também, como no caso, o seguro aqui agora, com dois meses grátis para vocês. Lembrando que dependendo da variante do cartão, do perfil do cliente, seguro a partir de R$1 no cartão Standard, R$3 a partir do cartão Platinum e R$5 a partir do Black. Além disso, também você tem aí os benefícios do cartão de crédito Standard, Platinum e Black. O shopping do C6, onde você tem lá o Store, o C6 Store, onde você pode ter compras, ganhar muito comprando com o cartão no shopping do C6. Também é possível transferir os pontos que você ganha do cartão Standard, Platinum ou Black para as companhias aéreas parceiras, Platan, Azul, Smiles, TAP e agora Livelo. Também é possível você aí transformar os pontos em cashback junto à conta do C6. Os pontos do C6, tanto para o Standard, Platinum e Black, nunca expiram. E você não tem que contratar o plano. É automático para o seu cartão de crédito. Cada cartão tem um benefício diferenciado e também adicionais grátis. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa matéria, do assunto aqui do C6, seguros, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços então? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.